E salve galera, boadão na área! Estou aqui no mesmo dia, no mesmo tempo que começou. Estou mais calmo aí, estava bem estressado aí por causa do jogatinho. Não só por causa do Castlevania, o Castlevania na verdade ele já é meio estressante por ser muito treta. Pelo menos essa versão. Mas eu também corro o Speedrun, sabe? De Goof Troop. E... Eu não estou conseguindo gravar meu PB, sabe? Então estava bem estressante, sabe? Você tem que repetir a mesma sequência toda hora. Com o tempo, sabe? Aí tipo, ah, não deu certo, reset a round, entendeu? Então estava bem puxado. Peço desculpas aí pelo Rage. Mas ninguém é de ferro, né? A gente pode tirar de proveito disso, é uma lição, né galera? Não desista, a coisa está ruim agora. Desfria a cabeça e volta. Plano na manga. O nosso plano é, ao invés de ir na Royal Chapa. Que aparentemente eu não tenho coração, coração é suficiente pra... Pra lutar com aquele grifo. Então a gente precisa aí farmar corações. Mas aí não... Não basta só farmar, também precisa aumentar o limite máximo. Quantos corações eu estou? 92? É, não. Na verdade se eu só farmar, acho que já ajudaria um pouco. Mas vamos aí pra Underground Caverns. Não é a rota mais rápida, mas... Talvez seja essencial aí pra pegar um... Uns upgrades, né? Uns equipamentos e tal. E uns corações também. E uns equipamentos e tal. Não é a rota mais rápida. Quantos corações? Mas aí... Eu... E... E? 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 Talvez aí com uns equipamentos novos e mais um HP Max aí eu consiga passar pelo grifo sem problemas. Complicado é que aqueles bichos próximos à área do boss, eles dão muito dano. O que é isso? Um morceguinho dá 20 de dano? Bagulho insalubre, mano. Mas não tem problema. Os escudos, Lotharji. Use o escudo. Com a Dialog Open, a gente pode abrir essa porta aqui igual a outra. E apertar esse botãozinho. Que vai abrir aquelas passagens no chão. Não lembro se era essa ou se era outra. Vamos descobrir agora. Era outra. Mas beleza, preciso vir aqui mesmo. Pegar o Library Card. O Library Card, ele vai ser quase que um teleporte de graça aí pra livraria. E nem sempre a gente vai usar ele pra ir na livraria. Mas... Por exemplo, se eu quiser ir na Royal Chapel agora, eu posso usar o Library Card e... Talvez ir pela Clock Tower. Que eu acho que é bem difícil fazer, né? Mas tem. Agora pra Underground Caverns. Que é o que tem pra hoje. Ah, e 22, tio. Minha vida tá muito baixa. Bom, beleza. Aqui já tem mais um... Heart Max Up aí. E aqui tem mais um Upgradezinho. Com sorte a gente consegue em algum equipamento das nínfas da água, né? Quem sabe aí uma Ice Mail, ou talvez até uma Ice Burn seria muito bom. Ah... Por que que eu não sobe ali? Beleza. Mais um... H.P. Max. E aqui também tem uma vantagem, galera. O Save Game tá muito perto da sala do boss, então é bem de boa. Qualquer coisa, se eu morrer, eu não vou precisar passar por... Trocentas mil salas. Ah, mas aí a magia não sai e também não ajuda, né? Olha isso. Olha isso. E aí. E aí. E aí. E não tá saindo, hein? Não é, hein? Beleza. Ai, o Alucard, ele é vampiro. E água corrente faz mal pra ele. Dá dano. É uma coisa bem Stalker mesmo, né? Tipo, ah, o Drácula não pode passar água corrente. Na verdade ele passa, mas toma dano, né? Só que se a gente for parar pra pensar que talvez o Drácula seja um vampiro ancião... É, talvez e só talvez... Ah, que legal. Cadê minha... Cadê minha soqueira agora? Meu, os chefes desse bagulho são difíceis pra um caramba, mano. Tô com 50? Caramba, mano. Caramba, mano. Cara, eu tô tendo que usar consumíveis. Eu nunca usei consumíveis no Castlevania. Caramba, mano. Caramba, mas... Caramba, mas... Tudo isso de serpente é foda, hein, mano? Caramba, vai, 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 vai. Eu tentei fazer o esquema de ficar ali atrás dela, mas não deu não, mano. Bom, pelo menos, né, o Save Game tá lá perto, né? Cara, é muito difícil, velho. Os bichos tá com uma esponja de HP, velho. Sério mesmo, tá muito esponja de HP, cara. Meu Deus. Cara, e eu com... Com 112 de... De HP, não sou nada perto desses caras, mano. Qualquer coisa me bate com a força de um trator, mano. Beleza. Vou lá? Vou nada. Vou voltar e vou salvar. Aí eu recupero, mano. Não dá não, cara. Tenho que usar todas as artimanhas e trapaças que eu tiver na manga, porque senão não vai dar certo, não. Tá louco. Engraçado, ficou sem música agora. O bom é que se eu entrar rapidinho, mas pular, ele até toma dano, mas nem tanto. É, aqui vai ser um problema, cara. Não dá pra ficar ali. Nossa. Nossa. Beleza, foi bem mais fácil, mas também... Ué! Beleza! Queijando o boss! Não teve jeito, galera. Tem que ser assim mesmo, porque... Se eu for querer lutar justo com esses bichos, não dá, cara. Eles são muito fortes, eu tô por papel, mano. Beleza, pelo menos eu pego uma capinha nova. Bora lá salvar. Na verdade, eu não precisaria. Eu só usaria o Livro de Card e Troy Benson, sabe? Mas... Já que a gente tá jogando essa jossa, vai saber o que pode acontecer na livraria... E eu me ferrar. Cara, dois a menos, por um alcance maior, eu prefiro. Na moral. Já é bom, mas... Já é o meu que eu sei bom. Ah, vai, vamos usar, vai. Dane-se, não é possível que eu vou morrer ali, mano. Ah, não, não devia, né? Não devia ter usado, devia ter seguido direto, né? Mas tá bom. É, eu podia ter descido direto pra poder abrir, né, a passagem lá embaixo. E pegar, assim, mais um HP Max e não devia ter feito isso mesmo. Mas tá bom. Depois a gente pega. Depois eu vou ter que ir pra lá de novo mesmo. Aí eu já vou com o Space Boots. Não sei se é Space... Space Jump, Space Boots, sei lá como chama aquilo ali. Vamos usar o Lobo, né? Tentar sair rápido daqui. E aí, próximo... Próximo episódio, vamos tentar ir pela Call of Tower, né? Fazer o pé. Pelo menos o dano de contato é justo, né? 3 no esqueleto por dano de contato é ótimo. A gente precisa tomar a espadada 15, 16, sabe? Pelo menos isso, né? Daí a gente sobe e tenta ir pela Clock Tower. Porque eu acho que não dá pra ir pra lá. Tem uma parte que eu preciso do Leap Jump. Coisa que eu ainda não tenho. Ultimate Lap Lap. Beleza. É, não vai dar mesmo. Precisa do Leap Jump. O duro de você querer fazer uma rota diferente... Por que que eu desci, mano? A gente pega o teleporte aqui, vai lá pra entrada, salva de novo. E aí, próximo episódio, a gente vai pra Royal Chapel. Agora a gente tem um pouco mais de defesa. Lá a gente vai poder pegar uma armadura. Só preciso farmar coração, cara. Eu tô com 104. Se eu tiver o 104, talvez eu consiga queijar o boss. E com a espada com um pouco mais de alcance, até dá pra brincar um pouco com ele na distância. Então, beleza, galera. O episódio termina aqui. Obrigado aí por tudo, de verdade. Desculpa aí o rage. Às vezes as coisas não tão boas, mas... Como diria a Petrol, siga em frente. Não desista dos seus sonhos. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o joinha se gostou do conteúdo. Tem as nossas descrições aí na... Nossas descrições... Tem as nossas redes sociais na descrição. Nos sigam lá, tem Instagram, uma paginazinha aí no Facebook. Vira e mexe eu tô postando alguma coisa e... É isso aí, galera. Brigadão e... Falou!